Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês, passo a passo, do trabalho que os homens vêm fazer, viu? Chegou o dia de fazer meu poço, e se Deus quiser em Nossa Senhora vai dar tudo certo, tudo na paz. Daqui para a tarde, se Deus quiser, eu acredito de onde? Daqui para a tarde o poço está feito, viu? Tá, Deus quiser, né? Eu liguei para o pessoal, o pessoal está desbastecendo os caminhões, tem que demorar mais ou menos uma hora para desbastecer os tanques. E de lá, está descendo para a Rã Isabel, eu vou passar agora no terreno lá e vou deixar essas coisas que eu vou levando. E vou esperar lá na rainha, porque ele não sabe a localidade onde é, né? Aí eu tenho que esperar lá, que é para a gente vir direto, para ele não se perder. Então é isso, viu gente? Vou para lá agora e vou mostrar para vocês passo a passo do trabalho que a gente vamos fazer hoje, viu? Olha gente, cheguei aqui já no terreno, viu? E agora vou abrir aqui a cerca aqui, arrancar uns estacos aqui, que é para os caminhões passarem, hein? Graças a Deus está um tempo muito bom, o cercado aqui, os pastos aqui, já está querendo em vez de ser, já, espia que benção. Estava com o dia que eu tinha andado aqui, mas está uma maravilha, viu? Vou dar continuidade aqui, vou trabalhar aqui, gente. Olha gente, abri aqui, viu? Carro aqui, as estacas aqui, como dá para vocês verem. E daqui a pouco, o pessoal está chegando, viu? Vamos aguardar o pessoal. Olha gente, os caminhões já estão aqui, já estão chegando, viu? Graças a Deus, daqui a pouco, comecei a fazer o trabalho aqui. Atrasou um pouquinho, mas chegaram, viu? Chegou o outro. Um caminhão longo. Um caminhão longo. Olha gente, o outro já vai encostando também, viu? Três caminhão. Olha gente, o pessoal aqui já estão ligando já a máquina aqui, viu? Que é para dar início aqui do trabalho. Olha gente, já está levantando a máquina já, ó. Vamos dar aqui para vocês verem. Já para... A pumala aqui, tá ligado, né? Tem que dar o... Lívio. A pumala aqui, tá ligado, né? Tem que dar o... Lívio. Tem que dar o... Tem que dar o... Tico. Tem que dar o... A gente já está aqui no ponto certo já, se Deus quiser o trabalho vai começar, viu? A gente já está aqui no ponto certo. 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 Para começar a botar o cano. A gente já está aqui no ponto certo. 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 A gente 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 está aqui no ponto certo. pensando em que está naquela expectativa. A gente pensou uma coisa e foi outra. Foi outra. Deus é maravilhoso Olha os olhos de Adriano Tô chorando de emoção Aí seu João Nonato ligou Só fez vocês saírem Deu água e deu água com força E a gente vai voltando pra lá pra ver Agora o telefone tá descarregado de tudo Aí a gente só mostra amanhã Porque o telefone tá descarregado Eu vou só ver aqui com o Arthur Pra gente voltar Deus é maravilhoso Eu rezei tanto lá Nossa Senhora, São José e Padre Pio Não desampara ninguém não, viu? A alegria é grande A gente tem fé, Dona Maria Consegue as coisas, viu? Primeiramente a fé Aí consegue Eles fizeram a intercessão Por mim, né? Eu tava pedindo pra eles fazerem a intercessão por mim Pra meu pedido chegar até Até o Pai, até Jesus Olha, gente A gente acabou de chegar Seu Luiz tá aqui Olha a alegria de adiante O Luiz tá aqui É meu vizinho, viu, gente? Tenha consideração esse cidadão aqui Como se fosse meu irmão A gente para Obrigado Porque a gente preza muito ele, viu? E aqui, graças a Deus O meu poço aqui deu muita água E ele precisando aqui, Luiz Nós estamos juntos Viu? A gente não gostou Na hora Porque a gente tava indo pra casa Aí eles tão fazendo É a limpeza, é? É a limpeza agora, é? É a limpeza Vamos fazer a limpeza Na hora mesmo Que saiu a água A gente não tava aqui Só que seu João Nonato Tem as imagens Ele vai mandar pra gente Olha aí, viu? João Nonato na área É verdade Já vai cavar mais força aqui, não é? Já vai cavar mais força Não tem que interessar fazer o bolo Procurar o f-bolo Hoje vem Ai, vai sair água agora Agora é pra estar limpeza, viu? É pra estar limpeza É É que tá quieto É, tá quieto É, tá quieto Tmetendo Tô, tí, tô legal Tô, tí, tô legal Olha Olha Tá quieto Lá, tíô, é pra estar limpeza Olha 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 gente, o rapaz está fazendo aqui a parte da limpeza E ele que é muito experiente e acostumado a fazer o trabalho Ele está falando que passa 105 mil litros de água aqui por hora Graças a Deus, é muita água A desanimação, mas agora é alegria Agora é alegria Olha se a água está indo, olha, até lá em cima Olha que é pressão aí Aí é por isso, né, que dá pra ver que é muita água, né Muita água, né Até em cima lá no posto, olha Isso aí demonstra que é muita água Muita água Olha, está em cima da torre Uma benção de frio, viu E o bom, gente, que deu água doce Água doce É, ele vai dar mais a limpeza pra tirar um bote de água Que é pra gente experimentar Olha aí, gente, a limpeza ainda continua E a pressão da água é muita, viu como dá pra vocês verem, viu Olha que coisa linda Já está caindo água aqui, né Já está molhando a gente aqui, ó Uma benção, viu É bom pra gente tentar fugir É um bote de água, viu Mas não tem fenda na água É Prova aí, Luiz Eu vou provar não Água é boa A água é boa É salgada, é doce E aí, nego Dá pra beber, nego A água é doce Água é doce Olha, gente, o menino agora estão retirando todas essas barras de ferro Eu não sei, é, mas acho que é Barra, não as barras de fala É mais de nove horas da noite Gente Derno de sete e meia da manhã Que eu estou trabalhando, viu E aí a gente já mostrou pra vocês saindo Fui lá Abrir a cerca Tirei as estacas Fui esperar o pessoal na rainha E O pessoal chegaram já depois de meio dia Já começaram a trabalhar Já a faixa de uma hora da tarde E agora Já vai dar onze horas da noite já Foi a hora que a gente chegou Foi a hora que a gente chegou Já é onde também trabalhou muito Fez almoço pro pessoal E a gente veio trazer mamãe em casa Arthur Depois a gente voltou de novo Eu ia ficar em casa Mas aí quando a gente recebeu a ligação do menino Falei Adriano Adriano, vamos, vamos com ele É tão alegre que foi pra lá de hoje Eu fiquei com Arthur Mas gente, com um esforço que valeu a pena Eu estou muito feliz Com o resultado Uma benção de Deus Uma benção de Deus, né O poço deu com cento e vinte metros O rapaz falou Que vai dar mais de cinco minutos d'água por hora Água doce Isso aí é uma benção, viu Porque água é vida, né Meu Deus, a gente estava tão triste Tão triste E eu rezando tanto Pedindo A Nossa Senhora A São José E a Padre Pio Que eles fizeram essa intercessão, viu E graças a Deus Deu tudo certo, né Eles atenderam o pedido Aí o pessoal também saiu muito feliz Porque Ele, o rapaz falou O senhor João falou, né Doutor Adriano, não é só você que está feliz não A gente está feliz O homem que vibrou lá Pulou pra cima de alegria Quando viu a água subir, né É E A gente ficou muito grato por isso, né Foi, a gente chegou nem em casa Não foi, Doutor Maria Foi, a gente não tinha chegado nem em casa Quando o homem levou Que ele tinha Mais de oito horas Dado na água, né Eita, que emoção Foi bom demais E o pessoal foi pra Bom Conselho Foram embora E a gente vem pra casa E agora que a gente chegou Tomar um banho Comer alguma coisa Tomar um banho Tomar um cafezinho agora, né Para a gente dormir Porque já vai dar Já já é meia noite, né Vai dar uma meia hora Então, gente, é isso, viu O vídeo da gente de hoje Foi mostrando esse Trabalho todinho E esse sonho realizado, né Esse sonho realizado, é verdade Desde que você comprou esse terreno Está o que? Foi realizado esse sonho Uns oito anos Uns oito anos ou mais É Que vem falando, né Vem falando de fazer esse posto Mas é que nem o pessoal diz Para tudo ter um dia, né É O dia e a hora E chegou o dia e a hora E graças a Deus Deu tudo certo, né É sim Então, gente, um abraço Para todo mundo, viu Fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser, viu Se Deus quiser, gente Estou até cansado Estou até bem rouco, já É a emoção É o ririnha do dia e a dia Até o dia e a dia Quem está rouco Até o dia e a dia Que eu estou correndo, né Tchau Para vocês Um abraço, viu Tchau, pessoal Um abraço Todos fiquem com Deus Fica com Deus Um abraço Para todo mundo